E aí galera, beleza? Eu sou o Elton OneLight e hoje eu tô trazendo pra vocês os cabos de força interna pra painel de LED. Com esse cabo de força aqui você vai poder fazer tranquilamente a interligação do seu módulo com a sua fonte do seu painel. E aqui na OneLight Brasil você encontra variados tamanhos de 50 a 82 centímetros e vários modelos. Quer ficar por dentro de toda a linha de peças de reposição pra os seus aparelhos, seja eles painel de LED, Moves e Baltas, tudo? Então vai lá no site onelightbrasil.com.br, acessa as redes sociais pra ficar por dentro das novidades, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha e valeu, até a próxima OneLight Brasil!